A gente volta a falar agora com a Luciana Mezac, então, sobre o dia D, né? Fazer o balanço aqui do dia D da campanha de vacinação contra a Covid e contra também outras doenças aqui na cidade de Londrina, contra a gripe, né, Lu, no final de semana. Como a gente estava falando, Lu, foi bem abaixo mesmo a procura, né? Foi sim, viu, Cid? Não foi só em Londrina, tá? Mas falando um pouquinho do balanço aqui em Londrina, né? Lembrando que quatro unidades básicas de saúde ficaram abertas das 8 às 5 da tarde no sábado só para vacinação contra a gripe e Covid. Amendo Guase, Alvorada, Guanabara e também Parigô de Souza. Foram abertas aí 2.400 vagas para agendamento para vacina apenas da Covid. No caso da gripe, nem precisava agendar, era só ir direto numa dessas quatro unidades básicas de saúde. Ainda assim, a procura ficou muito, mas muito abaixo do esperado. Foram aplicadas 157 doses da vacina monovalente, 1.130 da bivalente para 2.400 vagas e apenas 1.847 doses da vacina contra a gripe. Vacinas que estão disponíveis para todos os grupos prioritários e ainda assim uma baixa procura. Tanto que por causa disso, o mutirão aí, o município nem planeja outros mutirões. Está concentrado agora em ações de combate à dengue e neste momento, então, segundo o secretário Felipe Machado, não dá para ficar tirando equipes profissionais da saúde para fazer mutirão de vacina, sendo que o povo não vai vacinar. E ainda por cima, tem mais ainda, viu? Muita gente está agendando e não está comparecendo. Vamos ouvir então o que disse o secretário de saúde, Felipe Machado. Poucas pessoas buscaram as unidades de saúde e em relação à Covid, ainda um agravante a mais, que muitas pessoas agendaram, mas não compareceram. Nós tivemos aí quase 50% de falta de absenteísmo nas agendas. Grande parte da nossa equipe está destacada para atendimento de dengue devido à epidemia. Então, é bastante complicado a gente montar essas escalas extras, abrir essas unidades de saúde para vacinação e, por outro lado, acabar não tendo adesão da população. Vamos avaliar durante a semana como vai ser a procura e o comportamento em busca das vacinas, mas de antemão não há nada previsto para sábado. Então, por enquanto, sem previsão de novos mutirões de vacinação. Neste caso, a vacina contra a Covid e também contra a gripe segue disponível nas unidades básicas de saúde apenas a necessidade de agendamento no caso das vacinas contra a Covid, né? Quem falou também sobre essa baixa procura, que não é exclusiva de Londrina, foi a Maria Lúcia Lopes, que é chefe da 17ª Regional de Saúde. Ela comentou essa baixa procura pelas duas vacinas que se repete aí em todos os municípios da regional. Vamos ouvir. Hoje, talvez, o nosso maior problema esteja nas fake news. Então, as pessoas, a vacina Covid bivalente, não, ela não protege contra a cepa original e a cepa que sofreu mais transformações no decorrer da pandemia, né? Não, ela causa miocardite, ela causa não sei o quê. Todas essas inverdades atrapalham, porque elas colocam as pessoas em dúvida, né? As pessoas hesitam. Pois é, né? E aí, isso mostra já também que tanto o vírus da gripe quanto o vírus da Covid, os estudos já vêm mostrando que são vírus que sofrem uma mutação muito rápida, que eles vão se transformando, vão se tornando mais resistentes. Por isso, a preocupação, então, que essa vacina, tanto a da gripe, seja aplicada anualmente e a da Covid, as doses de reforço para dar aquele reforço na imunidade, principalmente porque agora, e a gente está no outono, daqui para frente, o frio começa a pegar, aumentam aí os casos de doenças respiratórias. Nesse momento, a gente pensa em dengue, mas daqui a pouco a gente volta a falar de gripe e de Covid, que são duas doenças que matam também. Por isso, a preocupação de aumentar a imunidade, a prevenção da população antes mesmo do frio chegar. Mas não está acontecendo não, né, Cid? E vai ali um alerta, um spoiler, viu? Essa semana ainda a gente vai ter frio, frio de verdade. A primeira onda de frio do ano deve chegar ainda esta semana. E as mínimas podem aí chegar aos 10 graus. Mas os detalhes a gente conta ainda durante o Tarobá Notícia de hoje. Cid.